Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço, o tempo todo à procura de mim Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço, se volto agora ou continuo a seguir Eu sinto o cansaço e já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada, já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer A vida toda só pisei em mais nada, já me perdi na estrada